Apenas 30% dos jogadores chegaram no Rank 1 de PVP de World of Warcraft Legion Esses números são assustadores Os jogadores não estão participando do PVP Bem-vindo a mais uma edição de BlizzBlade, seu programa de debate de World of Warcraft Um dos pedidos que eu mais recebo aqui no canal é para falar o que está acontecendo com o PVP de World of Warcraft Por isso, hoje, vamos dar uma analisada o que será que está acontecendo no PVP na nova expansão Se você chegou agora e não está sabendo nada que está acontecendo, talvez você se espante Mas, se você é um jogador que começou desde o início de World of Warcraft Legion Não é surpresa para ninguém que o PVP está sofrendo um dos seus piores momentos de World of Warcraft Mas teve um dado essa semana que chamou muita atenção O M.O.Champo sempre faz análises da armaria ou do armory de World of Warcraft Ele pega os dados dos jogadores e faz algumas análises, faz alguns dados sobre o que ele está vendo O que os jogadores estão fazendo dentro do jogo E essa semana, ela levantou os dados sobre o PVP E os dados que foram levantados foram assustadores Primeiro, pessoal, esses dados não são dados finais Não são dados empíricos, você não pode levar esses dados como uma verdade absoluta Eles não representam os dados oficiais do World of Warcraft Porém, eles dão uma visão Eles permitem que a gente tenha um apanhado e possa fazer análise O que eles fizeram? O programa do M.O.Champo, ele vai escolher todo o armory Os personagens que estão no armory Para ver quantos já fizeram os achievements de prestígio Ou prestígio de PVP de World of Warcraft E o que eles descobriram? De todos os personagens ativos, isso é, que jogaram no último mês Apenas 30% tem o achievement de rank 1 30% que estão no level 110 Tem o achievement de rank 1 Isso é, apenas 30% dos jogadores chegaram no rank 1 De PVP de World of Warcraft Legion Quando a gente for analisar do rank 2 Apenas 15, 15% dos personagens chegaram ao rank 2 O que isso quer dizer pra gente? Vamos lembrar Esses números são assustadores Os jogadores não estão participando do PVP Fica ainda mais escabroso se a gente lembrar Que é possível você pegar honra de PVP Avançar o seu nível de prestígio Fazendo as World Quests Então pode ter jogador aí no meio Que só chegou o rank 1 Só chegou o rank 2 Fazendo os World Quests Vai pegar recursos, vai pegar o que ele quer Que ele quisesse Não necessariamente essas pessoas fizeram PVP Battleground ou Arena Então a gente pode ver que esses números Talvez sejam ainda menores Novamente pra não ter confusão Esses não são números totais Isso não quer dizer que só 30% fizeram O número pode ser um pouco menor Pode ser um pouco maior Mas eles são uma base pra gente fazer uma análise Quando a gente para e pensa Todo mundo sabe que o PVP está sofrendo Muitos jogadores pararam de jogar Jogadores profissionais pararam de jogar E a gente olha esses números É uma tendência que a gente consegue entender A gente consegue perceber o que está acontecendo O PVP de World of Warcraft em Legion Está sofrendo desesperadamente E talvez O grande problema do PVP de World of Warcraft Sejam dois O mais maior deles É que não tem um problema específico Várias vezes quando você está analisando o jogo Você vê essa porra A Blizzard fez essa mudança aqui Essa mudança não fez legal Os jogadores não estão gostando Porque o jogo está demorando demais A Blizzard fez essa mudança aqui No Hearthstone o pessoal não está gostando Porque tem um deck que está muito mais forte Do que o pessoal está parando de jogar No caso do World of Warcraft no PVP O grande problema É que são dezenas de pequenos erros Pequenas situações Que acabam atrapalhando a experiência De todos os jogadores Se fosse apenas uma situação Se fosse pequena um ajuste A Blizzard ia lá fazer esse ajuste E melhorava o jogo Só que é uma coleção Que vai se acumulando ao longo dos anos Que cria uma situação Que o PVP não é atrativo O PVP de World of Warcraft Ele já sofre Porque ele tem que concorrer Não é com Guild Wars 2 Não é com Final Fantasy Não é com Black Desert O PVP de World of Warcraft Tem que concorrer com League of Legends Com Dota E com outros jogos competitivos Com o próprio Overwatch Porque os jogadores que gostam de PVP Eles gostam desse embate Eles gostam da luta um contra o outro Não necessariamente eles gostam Do sistema de World of Warcraft Como ele é Então o jogador ele para e pensa Olha eu posso até gostar do World of Warcraft Eu até gosto do PVP Mas aquele jogo ali Ele me dá uma experiência De jogador contra jogador Muito melhor Mais rápida Mais divertida E mais Eu tenho recompensas Eu me sinto mais Recompensado por estar jogando aquele PVP Enquanto o World of Warcraft Nem tanto E aí a gente pode também entrar Na questão do próprio PVP Que o PVP nunca foi uma prioridade da Blizzard Que o PVP Ele não O jogo não foi criado com o PVP em mente Então a Blizzard teve que fazer ajustes Para tentar melhorar o PVP Mas sem atrapalhar o resto do jogo E várias situações Essa ideia da Blizzard O World of Warcraft League De colocar o RNG Da guia E de outros aspectos Dentro também do PVP Que é horrível Bom Você tinha um sistema que funcionava Que o jogador sabia Eu vou jogar durante um mês Aí depois de um mês Eu completo meu set E eu estou pronto para começar O PVP competitivo Com o PVP mais sério Agora não Eu tenho que jogar Não sei quanto tempo Uma pessoa pode jogar uma semana E pegar o set inteiro E outra pessoa pode jogar Durante um mês E não conseguir pegar o set E ela só corrigiu isso Quase seis Oito meses Depois da expansão começar O erro O prejuízo Já estava feito As pessoas já tinham parado de jogar Isso daí foi falado no beta Por que ela não corrigiu A gente pode entrar no problema Das arenas demorarem demais A gente pode entrar no sistema Que assistir o World of Warcraft Não é tão divertido Quando assistir outros jogos São vários aspectos Que quando somados Quando colocados na balança Acaba ficando realmente O jogador que gosta Aquele que é fanático pelo PVP Aquele jogador que tem o personagem Há muito tempo Que não quer abandonar o World of Warcraft Não necessariamente Porque ele acha o PVP Ele é atrativo Principalmente para novos jogadores Também tem problema Da comunidade PVP É uma comunidade muito tóxica É difícil você entrar nessa comunidade Ela é muito elitista Ela não percebe Que se ela não conseguir Cativar novos jogadores Não tem renovação Não tem novos jogadores Até não vai ter gente Para pagar aquele seu rush 2000 de 1500 de rating Se você não tem novos jogadores Cada vez vai ter menos gente Para comprar o seu rush Tem que pensar nisso também São tantos problemas E aí tem uma outra questão Fundamental nessa história O primeiro é Não tem um problema só São diversos problemas Que podem ser elencados Tem problema também Do PVP mais casual Daqueles jogadores Que jogam no final de semana Tem problemas diferentes Do PVP mais hardcore E aí a gente chega Num outro problema Outra situação A Blizzard está totalmente focada Como empresa No competitivo No esporte A gente já percebeu Que a Blizzard Nos últimos anos Ela está virando a empresa Para ser uma empresa de esporte Hearthstone Ela está focando no esporte Heroes of the Storm E esporte Overwatch E esporte Ela nem quis fazer O modo história de Overwatch Quis fazer só um competitivo Só que no caso Do World of Warcraft O competitivo Do World of Warcraft Há 10 anos Que ele tenta Existir E não consegue Não é que não é Para ter o PVP De competitivo Não é que o PVP É todo ruim Não é nada disso É que ele não consegue Cativar os jogadores Ele não consegue Cativar espectadores É complicado Você assistir A um campeonato De PVP De World of Warcraft Você não sabe O que está acontecendo Ah, mas peraí É só você ficar olhando Ali que você vai entender O que está acontecendo Não é questão De entender O que está acontecendo Você não sabe Todas as habilidades Estão no cooldown Você não sabe O que o jogador Acabou de fazer Você não consegue Ter uma visão total De o que está acontecendo Quando você olha O MOBA Quando você olha O Overwatch Você sabe Olha, eu uso aquela habilidade Usou aquela outra E acabou Até porque tem 3 habilidades 4 habilidades no máximo 5 habilidades no máximo Então você sabe O que ele está fazendo No World of Warcraft São dezenas de habilidades Para a pessoa usar Você não consegue Ver todas as habilidades Alguém vai gritar Um dos momentos Um dos momentos interessantes Do PVP de World of Warcraft É quando um jogador Ele consegue cortar O cast certo Tem aquele cast Ele vai curar O inimigo No momento Vai curar o personagem O seu aliado No momento certo Aí o jogador vai lá Ele corta na hora certa E ele morre Ele consegue dar um burst Você já vê alguém pulando Ele cortou a cura É totalmente diferente A pessoa usou o ult Na hora certa A D.Va jogou O mecha dela E matou o time inteiro O Ren Hark Deu uma pancada Todo mundo caiu no chão E bateu todo mundo É completamente diferente Isso no próprio Em outros jogos Também De próprio Mobas E League of Legends Visualmente Você consegue entender Só olhando o jogo Em World of Warcraft Você não tem a menor ideia Que está acontecendo Se você for olhar um jogo Já perceberam isso Tenta acompanhar um jogo De League of Legends Proper Heroes of the Storm Overwatch Counter Strike Crossfire Tenta acompanhar Sem a narração Você entende O que está acontecendo Você sabe Quando ele usou a granada Você sabe Quando ele está atirando Para onde ele está atirando Em World of Warcraft Você consegue perceber Tudo o que está acontecendo Só olhando Se a pessoa não te disser É muito complicado Porque a tela visual É horrível Até hoje 13 anos depois A Blizzard não conseguiu Fazer uma tela interessante E aí a Blizzard Ela quer focar nesse lado Em vez de focar No jogador casual Aquele que sustenta a base Blizzard Desculpa O MVP de World of Warcraft Ainda levou 10 anos E ainda não explodiu Quando é que você acha Que ele vai explodir? Novamente Não é para ela parar Com o campeonato Não é para ela não fazer campeonato Não é para ela não ter Mais o jogador profissional Não é isso Mas onde está o foco dela? No último Pergunta e resposta Eu fiquei abismado Quando o Rolinka Todo mundo odeia o Rolinka Mas eu acho que grande parte É nem culpa dele Mas tudo bem Todo mundo odeia ele E ele estava falando Sobre o PVP Respondendo as perguntas E ele falou Não, eu tenho uma grande surpresa Para a comunidade O pessoal Caraca Novo Battleground Nova Arena Porra, pessoal No chat Temos uma grande novidade Qual é? Esse ano Nós teremos O dobro de campeonatos E a premiação Dos campeonatos Vai ser duas vezes maior Vocês acham o quê? Que o chat Caralho Era isso que eu estava esperando Para reativar minha conta Porra Mais dobro de campeonatos Caralho Agora o World of Warcraft vai explodir É claro que não O chat veio abaixo 20 mil pessoas assistindo Porra Porra, Blizzard Campeonato? É isso que vocês Estão focando no PVP do jogo? Não é para parar os campeonatos Não é para não ter campeonatos Tem que ter A Blizzard tem que incentivar Os campeonatos sim Agora Esse não pode ser o foco da empresa Na área de PVP Se você não tem jogadores Jogando o seu jogo Interessados no seu jogo Não adianta você ter Campeonato toda semana Porque não vai ter ninguém assistindo Não vai ter ninguém acompanhando Ninguém participando Você vai ter campeonatos A Copa América tem 19 times inscritos Na América Latina inteira 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 Tem 19 times querendo participar Isso já te diz muito Você tem que criar uma base Você tem que criar uma estrutura Você tem que criar um interesse Para você focar nos campeonatos Se o foco da Blizzard É o esporte Ok Foca no Overwatch Foca no Hearthstone Foca no Heroes of the Stone Foca no Starcraft Agora Ela não pode focar no esporte No Diablo Nem no World of Warcraft Enquanto isso A gente que gosta daquele PVP Descontração No final de semana Acaba ficando assim Porra Três expansões Sem novo Battleground Porra Arena Porra Arena é legal Arena Mas campeonato é legal Mas não pode focar nisso E principalmente A Blizzard tem que decidir O que ela quer fazer Com o PVP de World of Warcraft Porque todos esses problemas Que vão se acumulando Ela até poderia solucionar Se ela parasse e falasse Olha O PVP vai ser um jogo separado PVP é uma coisa É um brinquedo Dentro do World of Warcraft E se você conhece Como é que é o design de games Você já sabe que o próprio World of Warcraft é assim Às vezes as pessoas ficam chateadas Ah, como assim é um brinquedinho O PVP é uma coisa muito séria Sim, é uma coisa muito séria Mas o World of Warcraft Ele é chamado de parque de diversões Team Park exatamente por isso Porque dentro do jogo Você tem vários brinquedos Literalmente A sigla para se falar De World of Warcraft É um parque de diversões É um Team Park Por quê? Os MMOs normalmente Eles são uma coisa grandiosa Em que o jogador Ele vai fazendo várias coisas Ele vai crescendo Ele tem uma interação Com o jogo inteiro O World of Warcraft É diferente O World of Warcraft Criou um novo gênero Que é o parque de diversões Em que você entra no jogo E você tem vários brinquedos Você entra naquele brinquedo Faz a brinca ali Se diverte Quando você sai Você pode fazer o outro Não vai ter nenhuma ligação Entre os dois Isso é As raids As dungeons As World Quests O Battleground A arena São brinquedos diferentes Que você entra Se diverte O quanto você quer Depois você sai E vai fazer outra coisa Esse é o conceito De MMO Dream Park E de World of Warcraft E o PVP É exatamente isso Se ele já é exatamente isso Deixe ele como um jogo Separado Para tentar resolver os problemas Ela fez mais ou menos isso Agora No World of Warcraft Legion Mas errou em outros aspectos Ele separou o jogo Mas Se você é um jogador de PVP Você sabe que você tem um Stamplate Não faz a menor diferença Você ter a aceleração do seu anel Porque quando você entrar no Battleground Você vai ter 10% de aceleração Não importa o que você tenha Você sabe disso Ah mas ele nem sabe Porque isso não está em nenhum lugar do jogo Ah eu sei que tem Mas quanto que é de caso de especialização Não está no jogo Como é que você quer que o jogador Se divirta O jogador novo Começa a se interessar Sem não ter a menor ideia Que está acontecendo Imagina você entrar Num mapa De Heroes of the Storm Mapa novo Que ele não diz o que você tem que fazer Ah mas tem que entrar na internet Para procurar Não tem que entrar na internet Isso é um jogo Que você está pagando A empresa tem que dizer O que você tem que fazer Isso aqui não é um estudo Isso aqui não é uma prova Que você tem que estudar na internet Para fazer uma prova Para você entrar no Battleground Essa mentalidade elitista Só afasta o jogador Mas Falei pra caramba Sobre o PVP Para quem acha que eu não me interessa O PVP Eu adoro o PVP Eu só não estou muito satisfeito Eu não estou muito empolgado Com a situação atual Não atual Já faz um tempo Que eu não estou entusiasmado Com a situação do PVP De World of Warcraft Se vocês Pudessem tomar uma decisão Como melhorar o PVP De World of Warcraft O que vocês fariam? Eu quero saber muito sobre isso Diz aí O que vocês fariam Para melhorar o PVP De World of Warcraft Você gosta do CODEX? Sabia que nós criamos um sistema De assinatura Em que a partir de apenas Dois reais Dois reais Você assina Ajuda o CODEX E ganha muitas recompensas Jogando com a gente É Agora você pode Para participar É muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou Assinatura nacional Que você paga Em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde Moece Lá você vai ver Vários planos Dois reais Quatro reais Dez reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha Recompensas Você pode ter Esse nome Nisso De todos os vídeos Do CODEX Você pode Ganhar um ranking Especial Na guilda do CODEX Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter Uma sala Com o seu nome No TS do CODEX Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar Ajudando a gente A continuar A fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br O link Está aqui Ele é esquecido Mas e vocês O que vocês estão achando Do PVP de World of Warcraft Vocês estão gostando Se não estão gostando Deixem um comentário Eu quero saber a opinião De vocês sobre o assunto Vocês concordam Com esses dois pontos? Quais vocês acham Que são os problemas Do PVP de World of Warcraft? Quais vocês acham Que são os acessos Do PVP de World of Warcraft? Deixem um comentário Estão aqui embaixo Falando o que vocês fariam Porque eu quero saber Muito a opinião De vocês sobre esse assunto Com o Alex Muito obrigado Por assistir